Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas, nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Bom, graças a Deus estamos de volta com o nosso programa Escalando Montanhas Que nos alegra muito Que Deus abençoe muitíssimo o nosso canal 10 Fernandópolis Se você está em outro país, está nos vendo agora pela internet Que Deus abençoe você e abençoe o país onde você se encontra Se você está em outro estado aqui no Brasil Em outra cidade ou em outro estado Que Deus abençoe o local onde você está também Juntamente com a sua vida Diga amém Receba, tá bom? Receba de Deus Vamos orar Pai, em nome de Jesus Eu quero abençoar cada um daqueles que estão Escutando essa mensagem Prestando atenção Nos vendo Essa família toda Aonde está agora Em nome de Jesus Amém Queridos, vamos ler Salmo 133 133 Vamos lá Ó, como é bom e agradável Viverem unidos os irmãos É como o óleo precioso sobre a cabeça O qual desce para a barba A barba de Arão E desce para a gola de suas vestes É como o orvalho do Hermon Que desce sobre os montes de Sião Ali ordena o Senhor A sua bênção e a vida para sempre Amém Bom O Salmo 133 Diz Fala a respeito da união Maravilhosa que existe Quando os irmãos Estão juntos Quando existe essa união De fato Em todos os aspectos Seja Com respeito a família Que é tremendo Seja com respeito a igreja Que é tremendo Em todas Em todas as coisas Quando há uma união É maravilhoso Quando existe uma desunião Quando existe um descontentamento Uma intriga Quando existe desunião Ou divisão Aí é ruim demais Quando ninguém se entende Só há desentendimento Briga Discórdia Aí é ruim demais Em todos os aspectos Imagina uma cidade Que a política Ela é feita de desunião Interesses exclusos Disputas Disputas Desonestas Como que essa cidade Vai pra frente? Não vai Um país Cuja política Não é de união É uma política Oposta a isso Como que o país Vai pra frente? Não vai Você sabe que não vai Família É a mesma coisa A desunião De uma família Destrói A todos E nós pensamos Que destruindo o outro Nós estaremos bem Não Não Veja bem Os Estados Unidos Destruíram o Iraque O Iraque Tá mal Tá mal E os americanos Estão bem? Não estão não Pode crer no que eu tô te falando Não estão bem não Porque quem vai No outro país Pra destruir Não pode estar bem Nunca estará bem Ninguém que fez isso Ficou bem O Império Romano Fez isso demais Não ficou bem não Tá restrito a Itália agora Bem destruída economicamente Vivendo só da velharia Que ela possui Não é brincadeira isso Não é Eles se uniam Por interesses e excusos Isso é outra coisa Essa união Por interesses e excusos A gente poderia Meditar muito nisso Mas não convém Não convém Porque teríamos que falar Umas verdades E não é bom Não convém Vamos falar da união Como é bom e agradável Viverem unidos os irmãos Essa união É uma coisa tremenda Quando o casal é unido Marido e mulher Marido e mulher Quando eles são unidos Que o amor É o vínculo da perfeição Entre os dois Queridos Eles vão longe Eles edificam seus filhos A família é abençoada Quando esse casal Quando esse casal vive com intrigas Não vira nada É uma destruição É uma destruição Quantas crianças De menos de cinco anos Estão chorando agora Por causa dessa desunião Quantas crianças Estão pagando Altíssimo preço Sendo jogadas Pela justiça Nas creches Jogadas Jogadas fora Pela própria justiça Não deixa nem com o pai Nem com a mãe Quantas crianças Pagando preço Altíssimo Por causa da desunião Por isso que ele diz Como é bom Como é agradável É perfeito Diante de Deus Essa união Dentro de uma igreja A união faz a força Não tem essa frase? A união faz a força? É A união faz a força Você quer quebrar uma nação? Plante discórdia Quer quebrar uma família? Plante discórdia Quer quebrar uma igreja? Plante discórdia Plante essas coisas O texto diz que é A união É Agradável É uma coisa boa Viver em união Nós Nós podemos ficar ricos Pela união Nós podemos nos enriquecer Pela união Financeiramente Mesmo vivendo de salário Um ajuda o outro Quando um fica doente O outro Dá o braço Dá a mão E levanta E o doente É sarado Porque o outro Está ajudando União A desunião Ela é tão Esquisita Que eu já vi Marido roubando O dinheirinho da esposa Esposa roubando O dinheirinho do marido Eu já vi Mulher explicando Eu pego dinheiro Para ir no mercado Pego cem reais Para ir no mercado Compro noventa reais E guardo dez Para mim Meu marido Não me dá dinheiro Eu faço um jeito De arrumar dinheiro Está percebendo? Está percebendo? Não seria muito melhor Uma união Transparente Casamento Chama união Como é bom Que nós sejamos unidos Isso Se aplica A tudo Na vida A união Aí ele faz As comparações É como O óleo Precioso Sobre a cabeça De arão Que desce Para sua barba Suas vestes Também ele diz É como O orvalho Do ermon Esse orvalho Do ermon Eu acho Tão interessante Porque Mesmo que não chovesse Todos os dias Caía orvalho Na região Do ermon Então podia plantar Qualquer coisa Que sempre Iria produzir Porque o orvalho Caía Quando eu tenho União Sempre Vai produzir Sempre Porque na união Não há destruição A destruição Vem pela desunião Eu me lembro Quando começaram A construir A torre de Babel Antes não se chamava Torre de Babel Porque a união Era tão grande E aquilo só crescia Eles diziam Nós vamos fazer Uma torre Que vai atingir O céu Você sabe que hoje Para fazer torres Tem país aí Querendo fazer Uma torre Que dê Um quilômetro De altura É um Tremendo Negócio Incrível Pois é Naquela época Eles já Fariam isso Mas Deus Desceu E criou A desunião Porque Deus Não queria Que fosse Para frente E Deus Disse Se eles Continuarem Nessa União Nada Não vai ter Restrição Para eles Não vai ter Restrição Então eu tenho Que fazer a desunião Porque na união Eles farão Qualquer coisa Que quiserem É isso Que eu queria Passar para você Promova a união Na sua casa Promova a união Na sua igreja Promova a união Na sua empresa Porque na união Nós somos Vitoriosos Nós vamos terminar Essa mensagem Por causa do nosso tempo Mas eu quero Que você lembre Que a união É de Deus A desunião Não é de Deus Aí eu penso Diferente Eu acho diferente Essa desunião Não é de Deus É da vaidade humana E é mal É ruim Não é boa Bom Deus nos abençoe Deus nos abençoe Vamos orar Obrigado Deus Porque o Senhor Tem nos dado A sabedoria De promover a união E não a desunião Eu quero te pedir Que o Senhor nos guarde Do maligno Que quer nos enganar E que o Senhor nos faça Obedecendo ao Senhor Promotores da união Da família Da igreja Da cidade E muito mais Em nome de Jesus Amém Nós nos veremos No próximo programa Com a permissão Do Senhor Fique na paz Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas Nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Meu amigo Que se acha no vai